Olá, pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Bom, no vídeo de hoje, nós vamos tentar conhecer um pouco mais sobre esse conteúdo que está circulando nas redes sociais a partir da ampla reportagem produzida pelo Felipe Moura Brasil para a revista Cruzoé, onde ele fala sobre a militância virtual bolsonarista, uma militância que, segundo ele, atua decididamente em favor do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Tem um líder, existe participação direta de agentes do Palácio do Planalto, existe também e principalmente a mobilização, que é muito interessante, que faz com que a militância permaneça ativa o tempo inteiro, e o envolvimento direto de pessoas muito próximas do presidente. Agora, o que mais preocupa realmente, dentro dessa ótica que foi colocada pelo jornalista Felipe Moura Brasil no seu material, é exatamente o fato de que, segundo ele, esse pessoal estaria sendo pago com recursos públicos, com recursos do erário, que é exatamente o que foi combatido e condenado, principalmente durante a campanha eleitoral em relação ao PT. Todo mundo sabe que o PT se utilizava de uma militância virtual e, muitas vezes, até de robôs da internet, os chamados bots, para atacar os seus adversários, para agredir os seus adversários. E depois ia na mídia acusar os adversários de fazer essa coisa terrível, essa coisa tenebrosa, que é agredir sem provas, assassinar reputações, fazer críticas sem fundamento com o objetivo único e exclusivo de gerar o descrédito dessas pessoas junto à população. Mas isso não só o PT nacional, porque o PT nacional, aliás, o PT, o partido, ele tem uma unidade que é nacional, não é só a cúpula do partido em São Paulo ou Brasília. É o partido em nível nacional. Eles fazem isso em nível nacional. Eles contratam, inclusive existe, em relação à própria campanha eleitoral, um inquérito no Ministério Público Federal que corre em segredo de justiça. Esse inquérito foi instaurado ainda no mês de setembro de 2018, em plena campanha eleitoral, onde várias lideranças do PT são apontadas como tendo contratado digital influencers, que são pessoas que atuam na internet para influenciar outras pessoas. Eles utilizam identidade falsa, eles utilizam mensagens falsas, informações mentirosas, fake news, de toda maneira e qualidade. Então, quer dizer, essa crítica, ela vem sendo feita, mas, infelizmente, pelo que se depreende da matéria do jornalista Felipe Moura Brasil, é uma crítica totalmente descabida a se comprovar a informação de que o próprio governo estaria, nesse momento, fomentando militância virtual. O jornalista cita alguns nomes. O blogueiro Alain dos Santos, que se apresenta como jornalista do site Terça Livre. Eu, inclusive, o acesso, e tenho ele entre os meus favoritos, porque gosto das mensagens e tal, não imaginava que estaria recebendo dinheiro público para fazer isso, porque eu acho que tem que ter os investimentos da iniciativa privada. Mas o dinheiro público, ele não tem que gerar lucro para essas pessoas, não tem que gerar lucro para empresas, tem que gerar qualidade de vida para as pessoas mais pobres. E aí, quando você tira o dinheiro da sociedade, tira o dinheiro da educação, da saúde, da própria comunicação oficial, deveria ser usado para campanhas de mídia no tocante à saúde, no tocante à educação, no tocante à campanha de vacinação, a programas de educação no trânsito, enfim, com essa finalidade institucional. Quando você tira dinheiro disso e joga na mão de blogueiros, você nivela todo mundo praticamente pela mesma régua. E aí se vai ao tempo do Mensalão, quando percebendo que não tinha o apoio da mídia tradicional, que ele podia dar o que desse, mas haveria sempre a prática do jornalismo. Então, o presidente Lula passou a montar, juntamente com a cúpula partidária e com os seus coligados, uma rede de blogueiros para defender. Vários deles atuaram com recursos públicos, mantidos com recursos públicos de tal maneira que somente nos quatro meses do ano de 2016, que antecederam o impeachment da presidente Dilma Rousseff, foram aplicados cerca de 96 milhões de reais. 96 milhões de reais não é pouco dinheiro. Cerca de um bilhão e meio de reais teriam sido aplicados desde 2005, pelo mês de fevereiro de 2005, até o final do governo Dilma. É muito dinheiro, daria para fazer muita coisa em todos os setores da infraestrutura, da política social, da geração de emprego e renda, porque eu acho que política social verdadeira é aquela que dá dignidade. E se dá dignidade quando se assina a carteira do indivíduo, se atribui direitos ao seu trabalho e a forma como ele constrói a sua própria dignidade através do suor do seu rosto. Mas essa matéria é uma matéria muito interessante, está lá na revista dessa semana e aponta inclusive os líderes, pessoas que são financiadores, pessoas que são mensageiros, aqueles que levam as mensagens ao público e aqueles que orientam, que coordenam essa empreitada, dentre os quais o filósofo auto-intitulado Olavo de Carpalho, que é uma pessoa muito inteligente, que tem toda uma capacidade de produzir conteúdo e de inspirar a ação dessas pessoas. Mas a nossa manifestação é exatamente no sentido de que esse tipo de prática, esse tipo de política, ela tem que ser revista no Brasil. Não se pode admitir que o poder público continue pagando pela informação ou pelo controle da informação, de modo a entregar para a sociedade não o que é a informação, mas o que é o interesse daqueles grupos que estão no poder, a narrativa daqueles grupos que estão no poder. Nosso canal defende exatamente que haja a manifestação do povo da maneira mais livre possível. Eu lembro, inclusive, que tive programa de rádio em que as pessoas ligavam para participar pelo telefone. E somente na hora que as pessoas ligavam é que eu sabia quem estava do outro lado da linha, que a pessoa dizia o nome, mas antes disso não havia qualquer tipo de orientação prévia, coordenação prévia no sentido de influenciar, só pode falar desse assunto, não pode falar daquele assunto. Claro que deve existir na participação ao vivo o respeito, porque algumas pessoas faltam com o respeito. Mas isso aí é um problema de cada pessoa. Cada pessoa, ela responde pelo exagero que produzir. Na verdade, o veículo de comunicação tem que disponibilizar um espaço. Disponibilizar um espaço. E o dinheiro público na comunicação, ela tem a finalidade específica de promover a cidadania e não o controle social, seja da mídia institucionalizada, que é, no caso, a mídia convencional, seja da mídia das redes sociais, das mídias sociais, que é o caso aqui do YouTube, do Facebook, do Twitter e de outros mais. Quer dizer, esses e aqueles têm que agir da maneira mais democrática possível, permitindo a todos o acesso e garantindo que a população, por inteiro, tenha uma informação livre de qualquer influência. Então, é isso aí. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sino e vamos para adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.